Oi, gente, meu nome é Brenda e vou falar para vocês sobre a minha pesquisa PIBIC. Então, a nossa pesquisa, ela se trata de um levantamento bibliográfico sobre arquiteturas e assentamentos filombolas. Com esse levantamento em mãos, nós lemos os textos e preparamos uma ficha onde colocamos um resumo, informação sobre o autor e onde nós encontramos esse texto. E então, a gente posta no nosso site, arquipop.arq.uflo.br, que foi criado para ser um guia de fontes. E no site, nós separamos as fichas por eixos temáticos. E a partir dessa separação em eixos temáticos, os nossos visitantes podem encontrar a informação que eles procuram sobre assentamentos populares, já que a gente também conta com fichas de levantamentos anteriores sobre essa temática das arquiteturas e assentamentos populares. Eu entrei na pesquisa logo no início da pandemia, em março. E desde então, nós viemos procurando formas de continuar nosso trabalho nesse meio digital. Nosso levantamento bibliográfico também é feito em bibliotecas, mas, por enquanto, nós procuramos PDFs que tenham ligação com o tema de arquitetura e especialidade e ligação com assentamentos filombolas. E eu vou mostrar para vocês agora um texto fechado recentemente por mim, que é bastante rico em informação sobre especialidades. E o texto, ele é uma tese de doutorado escrita por Amaro Sérgio Marques, que trata de uma análise etnográfica do quilombo Bom Jardim da Prata. Esse quilombo, ele começa a ser ocupado ali antes da fundação do estado de Minas Gerais e antes do início da mineração, principalmente pela sua localização, que fica à margem esquerda do Rio São Francisco. E essa era uma margem na época de difícil acesso, que trazia mais segurança às pessoas escravizadas que acabaram fugindo para lá. E ele conta com a população vinda também do Nordeste e de outras regiões do país. Esses quilombolas da época, eles viviam de subsistência, plantavam e colhiam a própria alimentação, eles construíam a própria casa, principalmente com a técnica de taipa de mão, com a técnica tradicional. Mas isso começou a mudar no ano de 1930, quando começaram a existir fazendas de plantação e criação de gado. Além de tudo, essas fazendas que têm diversos tamanhos, hoje em dia elas rodeiam o quilombo, fazendo esse território ficar fragmentado. E ele acabou se fragmentando em diversas vilas. Essas vilas, hoje em dia, elas sofrem com falta de água, porque essas fazendas, elas acabaram monopolizando as vazantes e lagoas que comeciam água ao quilombo. A organização espacial nessas vilas, ela acontece da seguinte forma, as casas costumam ter um enorme quintal, e são posicionadas um pouco à frente do lote, para que esse quintal tenha mais espaço. E boa parte dos trabalhos domésticos, da plantação e da vida daquela família acontecem no quintal, então ele é de bastante importância. Os materiais da casa, eles costumam ser mistos, tanto materiais industrializados, quanto os materiais de arquitetura tradicional de taipa de mão. O que acontece é que a taipa de mão, ela costuma estar localizada na cozinha, que abriga o fogão de lenha, e na casa de farinha. A tipologia da habitação, mesmo tendo sala, quartos, cozinha e banheiro, ela é focada na cozinha e no quintal, porque a vida social da família, os visitantes, geralmente eles são recebidos na própria cozinha, então essa área acaba sendo de serviço e social também. E é uma área de importância ainda para a manutenção de estabelecimentos tradicionais, como acontece na casa de farinha. Nos últimos anos, o Quilombo tem recebido casas feitas pelo Programa Nacional de Habitação Rural. E essas casas mudam um pouco a dinâmica de ocupação do lote e a dinâmica de uso da casa também. Por quê? Na medida de lote interior que caberia uma casa com seu vasto quintal, que daria para fazer as plantações, casa de farinha e etc., nós temos três casas do Programa Nacional de Habitação Rural. Então, acaba mudando a relação do Quilombola com a casa e com a moradia e com sua forma de viver. E é isso. Eu quero finalizar reafirmando a importância da pesquisa sobre a espacialidade e arquitetura de assentamentos populares. E se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui para vocês o link do nosso site, onde vocês vão encontrar todas as nossas fichas e informações sobre os assentamentos populares. Eu espero que seja do interesse de todos. Obrigada.